Estamos aqui diretamente no Centro de Eventos do Ceará, finalizada a Copa Sana de Futebol Digital e eis o campeão, Luiz Carneiro da Paraíba. Forasteiro aqui sim. E aí Luiz, o que você achou do evento? O que você tem a acrescentar nos comentários aí? Um evento extraordinário, a sua estrutura impressiona. Lá na Paraíba, a gente tem visto um evento nesse ponte. Parabenizar quem organizou e a federação comercialista do Futebol Digital. Muito feito com esse tipo de evento, com equipe excelente, com estrutura excelente. E parabenizar você, Meg, pela força de vontade de fazer vale a pena o Futebol Digital e que a gente cresça cada vez mais para o resto de nós. E esses dois mil aí, esses dois mil aí vai cair muito bem aí na conta? Vai. Primeiramente, quero agradecer a Deus e informar que a gente teve uma equipe, não foi o individual, a equipe da Paraíba, eu, Iraquitam, Romulo Medeiros e o Mara Almeida, Júnior. Sem nenhum deles eu não poderei chegar nesse título. Sem nenhuma, as dicas de um, as dicas de outro, que cada um ensina no dia a dia, a gente não teria chegado nesse título. Porque aí o distrito não é meu, o distrito é da nossa equipe, da Paraíba, ela é super liga. Boa, 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 Luiz. A federação agradece e espera a delegação da Paraíba em 2016. Estaremos aqui. Vamos.